É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Nunca vai mudar, putaria sem parar Olha o jeito dela quando ela senta, essa mina é diferente Ela sabe fazer minha pica ficar contente Ela senta por cima, senta de frente, senta por cima, senta de frente Com carinha de safada, pode fumar, senta e prende Ela senta por cima, senta de frente, senta por cima, senta de frente Com carinha de safada, pode fumar, senta e prende Ela senta por cima, senta de frente, senta por cima, senta de frente Com carinha de safada, pode fumar, senta e prende Ela pede piroca pra mim, ela pede piroca pra ele Ela pede piroca pra mim, ela pede piroca pra ele Que na xeré que ela quer, na xeré que ela quer cacete O que ela quer, essa piranha ela quer cacete Na xeré que ela quer, na xeré que ela quer, cacete Outro dia ela quer, essa piranha vai ter cacete Na xeré que ela quer, na xeré que ela quer, cacete Aê Matiz, Toto Mandela Olha o jeito dela quando ela senta, essa mina é diferente Ela sabe fazer minha pica ficar contenta Ela senta por cima, senta de frente, senta por cima, senta de frente Com carinha de safada, fode fuma, senta de frente Ela senta por cima, senta de frente, senta de frente Com carinha de safada, fode fuma, senta de frente Ela senta no cimbo, senta no cimbo, senta no cimbo, senta de frente O carinha aqui, safada, mó de fuma, senta e prende Ela pede piroca pra mim, ela pede piroca pra ele Ela pede piroca pra mim, ela pede piroca pra ele Que na xeré que ela quer, na xeré que ela quer cacete O didi ela quer, essa piranha vai ter cacete Na xeré que ela quer, na xeré que ela quer cacete O didi ela quer, essa piranha vai ter cacete Na xeré que ela quer, na xeré que ela quer cacete Aê Matiz, Tonto Mandela Aê Matiz